Olá, meu povo do VegFlix! Será que todo mundo, se todo mundo virasse vegano, de uma hora pra outra, a gente seria invadido por animais? Em geral, os animais da indústria agropecuária não se reproduzem naturalmente, muito menos de uma forma que não seja única e exclusivamente pra gerar lucro. De fato, a gente teria que fazer alguma coisa com os 25 bilhões de animais que são criados pra consumo humano. São 1,4 bilhão de cabeça de gado, 1,9 bilhão de ovelhas e cabras, 980 milhões de porcos e 19,6 bilhões de galinhas. Se a gente devolvê-los todos pra natureza, provocaria a morte da maioria, é claro. Talvez a melhor solução fosse colocar todos eles em reservas onde seriam mantidos vivos, o que demandaria investimento governamental, provavelmente, pra criar santuários, por exemplo. O mais provável é que a demanda diminua aos poucos, e com essa demanda por carne diminuindo ao longo do tempo, cada vez menos animais seriam gerados pro abate. Isso significa que a gente não seria invadido por milhões e milhões de bois e vacas, como num filme de apocalipse zumbi, como algumas pessoas parecem imaginar. Nessas horas, eu acho que as pessoas se imaginam dividindo o chuveiro na hora do banho com um boi enorme dentro do box, porque não vai ter lugar pra botar tanto boi. Eventualmente, os poucos que restassem poderiam ser libertados. Os porcos, por exemplo, entrariam pelas florestas como é natural pra eles. As ovelhas pastariam nas encostas e assim por diante. Suas populações encontrariam seus próprios níveis naturais. Assim como qualquer outro animal. A poluição cairia muito, porque a pecuária emite uma quantidade colossal de poluentes. Desde o gás metano, muito liberado por esses animais, até a fumaça gerada pelo transporte de carne. Os animais criados na indústria vivem uma vida controlada e distorcida. Muitas vezes, cheia de dor e medo. A grande maioria dos animais de criação é mantida em prisões, jaulas e gaiolas em áreas internas, onde eles nunca veem a luz do dia. Aqueles que são mantidos em área externa, são mantidos vivos por uma fração de sua expectativa de vida natural, antes de serem batidos pra consumirmos a sua perna, ou a sua língua, ou o seu fígado. Muitas vezes, da maneira mais bárbara que se possa imaginar, ou você acha que eles são super bem tratados, como o Tony Ramos garantia naquele comercial, e se arrependeu depois. Todos os animais de abate nascem pra morrer ao nosso comando. Uma realidade horrorosamente legítima. A gente também teria mais espaço pra plantar, sem precisar desmatar as nossas florestas. Um terço de toda a área cultivada do planeta não produz alimentos pra nós, humanos, mas sim pros animais que os humanos consomem. E o que pensar sobre os animais que foram criados pro nosso consumo? Que nós alteramos geneticamente pra satisfazer os nossos caprichos. Será que seria mais gentil deixá-los morrer? Por exemplo, framos de corte e perus criados pra carne são frequentemente tão obesos que mal conseguem andar, e sofrem de distúrbios nas pernas incapacitantes. O Chester, criado pela Perdigão, é um bom exemplo. Sabia que esse tipo de frango foi criado através da seleção genética durante 12 anos? No entanto, a gente poderia criar reservas naturais pras raças mais tradicionais, hoje raras, que não foram alteradas. É uma questão a se pensar. Haveria muito mais terra disponível pra reserva, porque hoje em dia a maior parte é usada pra cultivar plantas pra engordar os animais. Além disso, haveria também muito mais espaço pra florestas e bosques, e outras reservas de vida selvagem, onde as espécies brasileiras genuínas de animais e plantas poderiam florescer. Já em outros países, a gente poderia encorajar a criação dos ancestrais selvagens dos nossos animais de abate, o porco selvagem, perus e aves selvagens, por exemplo, interrompendo a destruição do seu habitat ou o que restou dele. Agora, muitas pessoas esquecem que todos esses animais foram criados a partir de animais selvagens, e que seus ancestrais naturais precisam ser preservados. Em um mundo vegano, os animais não seriam mantidos pra obter lucro e ganância, mas teriam permissão pra existir em seu estado natural e viver a sua vida em liberdade. E você, o que acha disso tudo? Vai tomar banho com um boi ou acordar com o barulho de mil galos cantando no seu ouvido às 5 da manhã? Na verdade, eu acho que isso seria até fofo se acontecesse. Me conta o que você achou disso tudo aqui nos comentários, e não esquece de me seguir lá no Instagram também, de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like, que isso ajuda muito, e você nem tem ideia. Um beijo e até o próximo vídeo, aqui no Vegflix, que é o Universo Veg em um só canal.